Você quer que Deus está aqui? A palavra dEle faz isso comigo e com você. Renova a nossa maneira de pensar, muda a nossa mentalidade e automaticamente com isso também renova a nossa vida. Nós... Ah, sim. Vai ficar para daqui a pouco. A gente vai fazer a apresentação das crianças. Hoje tem... A gente faz sempre a apresentação no segundo domingo dos meses ímpares, que seria o mês que vem. Mas a gente abriu uma sessão hoje somente no culto da manhã. Como eu disse para você, hoje à noite tem muita coisa. Daqui a pouco a gente vai apresentar duas crianças. E aí, louvar a Deus e celebrar junto com a família. Mas eu queria colocar algo no seu coração antes. E eu creio que o Espírito Santo nos dirige nessa direção. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses. Fica no Novo Testamento. No capítulo 3. Capítulo 3 de Colossenses. Essa carta que Paulo escreve... Paulo era um homem que, originalmente, tinha sido um grande perseguidor dos cristãos. Gente, hoje, perseguição ao cristianismo não saiu de moda. Continua sendo algo muito presente. Muito constante. Mas, naquela época, também tinha uma força muito grande, porque o cristianismo estava começando. E existia uma investida, a gente entende, diabólica, de querer destruir o mais rápido possível aquilo que estava começando. Na Bíblia conta, quando alguns movimentos aconteceram, os governos presentes se levantavam para destruir ainda no início. Você lembra que, quando acontece de Herodes ficar sabendo que Jesus nasceu, ele mandar matar todas as crianças, porque ele pensava, se existe um rei que está sendo aí profetizado como rei sobre os judeus, eu não posso deixar isso acontecer. Então, o mais cedo possível, ele queria eliminar. E o diabo, ele faz isso frequentemente. Aqui a igreja está apenas começando. E Paulo é uma das pessoas que está envolvida, de tal maneira, no judaísmo, acreditando que está sendo dirigido por Deus. Ele persegue a igreja cristã. Ele é contra os princípios e as ideias que estão se levantando, que está se chamando cristianismo. Na verdade, nem tinha aquele nome. Eles chamavam o caminho, era como se fosse um movimento chamado o caminho. E Paulo não está gostando daquilo, ele é mais um que é contra. Ele se coloca como voluntário para ir longe, perseguir até o último nível. Algumas pessoas, não poucas, morreram. E Paulo não tinha o menor problema com isso. Ele achava ótimo que aqueles cristãos morressem. Mas, em algum momento, Deus chama ele. E fala com ele, Paulo, você vai ser agora o contrário. Ao invés de ser um perseguidor, você vai ser alguém que vai fazer a igreja crescer. E Paulo entende que aquele realmente é o Deus que ele servia. E está lhe dirigindo para esse novo caminho. E Paulo começa a sua vida. E Paulo é muito sério naquilo que ele vai fazer. E é esse Paulo que, nesse determinado momento aqui, escreve para a igreja. As igrejas que ele mesmo tinha ajudado a começar, a fundar. E ele escreve para essas igrejas. Igrejas, todas elas compostas de pessoas que resolveram seguir Jesus. Que tomaram essa decisão. Agora, assim como eu e você, só porque a gente resolveu seguir Jesus, a gente não se torna perfeita à noite para o dia. Mas, se um dia você tomar a decisão, eu vou ser de Jesus. Quantos aqui tomaram essa decisão? Aquele dia tão especial, nós chamamos do seu novo nascimento. Não é o dia que Jesus te salvou. Ele já tinha te salvado há dois mil anos atrás. Mas foi no dia que você recebeu isso. Aquilo que ele te deu, você pela fé, tomou posse. Da sua salvação. Esse dia tão importante, marcou o início de um processo que está acontecendo até hoje. E vai continuar acontecendo. Que a Bíblia aponta no Novo Testamento, o tempo todo para isso, que você está num momento de crescimento. Você não está numa coisa instantânea. Você se tornou de Deus. Você se tornou de Jesus. Você se tornou da família de Deus quando você creu nele pela fé. E isso é a melhor coisa que podia acontecer com você. Porque agora você é dele para sempre. Glória a Deus. Amém? Fala para quem está do seu lado. Você é dele para sempre. Ninguém pode te roubar dele. Amém? Mas ele convidou você agora a uma vida diferente. Então, existem coisas que estão em nós que nós precisamos aos poucos abandonar. Existem algumas coisas que ainda não estão em nós que nós precisamos desenvolver e adquirir e começar a fazer acontecer na nossa vida. Então, Paulo fala, e é isso que se chama renovação de mente. Nenhuma mudança acontece na sua vida se não acontecer primeiro dentro de você. Nada que você deseja que mude vai mudar apenas porque você ouviu falar ou porque você acredita e concorda, mas precisa mudar a maneira como você pensa. Porque se mudar a maneira como você pensa, vai mudar a maneira como você age. Vai mudar a maneira como você fala. E isso muda a sua vida. É por isso que a gente gasta um tempinho aqui, todo culto fala, hoje eu vou deixar. que a palavra de Deus, que não é a palavra do pastor, não é a palavra do senso comum, não é a palavra da mídia, mas a palavra de Deus, que é viva, eficaz, poderosa, fiel, verdadeira, eterna, mude a minha maneira de pensar. E mudando a minha maneira de pensar, consequentemente transforme a minha vida. Da mesma maneira, os Colossenses, essa igreja que estava aqui, era formada de pessoas que precisavam crescer. Então, quando Paulo escreve para a igreja e repreende alguma coisa, olha, vocês precisam mudar isso, vocês precisam fazer aquilo, não é de estranhar, porque cristãos são falhos, e somos o tempo todo. Uma das maiores ilusões que existem e que é frequente no nosso dia a dia é acreditar que, porque eu estou tratando com o irmão da igreja ou com o irmão da família de Deus ou com o irmão da família da fé, ele nunca vai me ofender, ele nunca vai fazer o que é errado. A gente sabe que isso não é verdade. Na verdade, é na igreja que nós nos abrimos mais para, às vezes, sermos ofendidos, porque a gente se permite essa liberdade. Que ambiente maravilhoso. Você crê que esse ambiente aqui é maravilhoso? É tão bom a gente honrar e louvar a Deus juntos. Se você já foi a retiro com a gente aqui na igreja ou em alguma outra igreja, que ambiente fantástico. Você acorda, está todo mundo feliz. Até porque não vai trabalhar naquele dia. Vai tomar café junto e brinca. Como é que você foi? E ficamos conversando até às três da manhã. e fizemos, e é isso, e está tudo bom. E sai dali e vai para onde? Vai fazer um estudo bíblico. Olha que coisa maravilhosa. E depois disso, vamos almoçar junto. Depois vamos jogar bola junto. E a gente queria que a vida fosse só isso. Todo mundo que está no retiro pensa, para que isso tem que acabar? Por que a gente tem que voltar para a nossa realidade? A razão por que você tem que voltar para a sua realidade é que retiro tem que ter três dias. Porque no quarto dia, você começa a conhecer bem aquelas pessoas. E aí você começa a descobrir que todo mundo que é lindo e maravilhoso, porque é cristão, é de Jesus, tem um monte de defeitos, tem um monte de falhas, como você também tem. Como todos nós temos, ninguém absolutamente consegue escapar disso. E quanto mais você me conhecer, mais você vai saber como eu sou falho. Quanto mais eu te conhecer da mesma maneira. E é uma ilusão. Quantas vezes eu já falei isso aqui no púlpito, de que causava uma certa frustração no meu coração. Porque algumas pessoas vieram falar, pastor, eu tive uma situação com uma pessoa aqui da igreja, que a pessoa me enganou, que a pessoa pediu dinheiro e não me pagou. Já aconteceu. Aliás, eu aproveito até e abro um parênteses. Já aconteceu realmente. De algumas pessoas pedirem dinheiro emprestado. E aí causa um mal-estar. É muito ruim. Quando você sabe que alguém está te devendo, você está devendo alguém. E é mais ou menos isso que eu queria tratar com você hoje. Mas, nesse aspecto financeiro, eu lembro do meu pai. Meu pai é bispo. Ele é pastor há muitos anos. Pouco tempo atrás, ele completou mais de 30 anos de ministério. Eu lembro dele falar isso pela experiência dele. Ele falava para a igreja. Ele dizia, André, você tem que falar para a sua igreja também. E dizer para as pessoas, olha só, não faça isso. Não empreste para pessoas que você ama muito na igreja. Não faça isso. Quando alguém te pedir, você tem duas opções. Ou você dá e você esquece. Ou você não faça. Isso era a orientação do meu bispo, a orientação do meu pastor. Eu não sei se eu tenho toda essa liberdade para falar isso para você. Eu acho que você vai fazer o que você quiser fazer. Mas, vale a pena você pensar nisso. Porque, em geral, a história diz, as estatísticas vão dizer que você vai ter problemas. E muita gente vai concordar comigo. Eu já vi isso acontecer. Esses mal-estares, será que essa palavra existe? Esse mal-estar que é causado por causa dessas coisinhas dos nossos relacionamentos? Elas existem, elas acontecem. E algumas pessoas já vieram falar o que aconteceu, pastor. E eu vou dizer uma coisa para você, pastor. Eu nunca tive esse problema quando eu não era da igreja. Mesmo? O que você aqui acha? E você acha que é porque da igreja que é? Não. Algumas pessoas vão dizer, olha, depois... E usam a seguinte expressão, fulano fez isso, fez isso. E é crente. Como é que é? Ou se diz crente. Por quê? Porque nós absorvemos essa ideia de que se é crente, se é cristão, se é de Jesus, se não é perfeito, beira a perfeição. Tem que ser. Não pode falhar. Às vezes é culpa dos próprios pastores que acabam pregando isso, que você tem que ser. Sim, eu acredito que o cristão deveria e deve ser aperfeiçoado em tudo. Eu sou uma daquelas pessoas que prega que lá no seu trabalho você deveria ser o que mais chega cedo. Que lá no seu trabalho você deve ser o mais responsável de todos. Porque você é cristão, você carrega um mundo especial. Mas eu não posso lançar isso contra você. porque eu também falho. Alguém diz amém? A gente entende isso. Então, é uma frustração comum porque a gente pensa, não, na igreja não poderia ter isso. Mas tem. E eu queria abrir isso para você hoje. Principalmente você que está aqui e está começando a andar com Jesus. Seja nessa igreja, seja numa outra igreja. Se você está nos visitando, deixa eu te dar uma boa notícia. Essa igreja tem um monte de gente falha. Aliás, todos nós, sem exceção. Se você estava procurando uma igreja perfeita, hoje não vai ser o dia que você vai achar. Não vai. Porque igreja é gente. E gente é falha, por natureza. Por isso que quando Paulo escreve lá para a igreja, diz gente, vamos parar de mentir. Se você mentia, não minta mais. Ele escreve para uma igreja e fala, olha só, eu fiquei sabendo que aconteceu esse problema seríssimo de moral e uma questão sexual grave, familiar. E a gente pensou, o quê? Paulo está escrevendo para a igreja, tá? Olha, se você roubava, para de roubar. Paulo, não precisa escrever isso para a igreja. Ninguém rouba na igreja. Não. Tem gente lá na igreja, sim, André, que está roubando. Então, a gente escreve porque as pessoas, todos nós estamos em processo de crescimento. Deus ama você. E Ele sabe que você vai crescer, e eu também, amém? Mas não julgue ninguém pensando que a pessoa já deveria ser mais santa do que ela é, mais santificada, porque você e eu estamos no mesmo barco, nós precisamos de ajuda. Que alguém diga amém. Então, Paulo escreve, em Colossenses capítulo 3, no versículo 13, na minha versão diz assim, sejam amáveis uns com os outros. e prontos a perdoar, jamais guardem rancor, perdoem como o Senhor perdoou vocês. Vamos ler essa última parte juntos? Lá no telão diz, assim como o Senhor vos perdoou, vamos lá, todo mundo junto, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazeis vós também. Amém. Jesus ensina na oração que nós chamamos do Pai Nosso, a contramão desse versículo, Ele diz assim, vocês, ah não, Ele usa, assim como o Pai nos perdoou, você deve perdoar também. Agora lembra como é que é a oração? Perdoa as nossas dívidas, assim, ou seja, Senhor, eu estou perdoando todo mundo, por isso, eu te peço que perdoe as minhas dívidas. É mais ou menos isso. E aí Jesus, a gente não gosta, eu particularmente não gosto de ter que ler o final dessa oração, porque Jesus chega assim e fala assim, porque é assim que vai acontecer. se você de coração não perdoar o seu irmão, o teu Pai também não vai te perdoar. Que faz a gente pensar, mas é isso mesmo? Então, a minha oração deve ser assim, Senhor, examina a minha vida e observa todos os meus relacionamentos, e observa todas as pessoas com as quais eu lido, as menores, as maiores, as melhores, as piores, e observa se eu estou realmente em paz com todas elas, se todas elas estão perdoadas de coração. E com base nisso, o Senhor me perdoe. Você já pensou? Se a gente fosse realmente honesto, fizesse a sua oração desse jeito? Mas nesse mesmo discurso, Jesus segue um pouco mais adiante, ele começa a falar, se você é rico, dê tudo que você tem, e se o seu olho fizer você pecar, arranca o olho. Jesus prega isso. Se a sua mão fizer você tropeçar, arranca a sua mão fora. Amém? Se a gente realmente, realmente, fosse praticar, esse versículo estava todo mundo aputado aqui hoje. Sem exceção. Sim ou não? É verdade. Então nós temos que fazer uma distinção entre Jesus está pregando o Sermão da Montanha, o que a gente não para para pensar, que quando a Bíblia fala de Novo Testamento, o Novo Testamento, da Nova Aliança, não começa Jesus na manjedura, nos primeiros capítulos do Novo Testamento. E não começa em livro nenhum, começa numa cruz. Ali começa a Nova Aliança. E a partir dali, você vai ver uma outra mensagem. Não se diferenciando, não sendo contraditória ao que você ouviu antes, mas reposicionando você agora, lavado pelo sangue de Jesus. E aí Paulo começa a escrever, a questão não é, porque você jamais vai conseguir. Você já parou para pensar? Se você gastar um minutinho agora e fizer uma análise de todos os seus relacionamentos, passados, presentes, talvez até os futuros, você está legal com todo mundo? Ah, pastor, estou legal com todo mundo. Não, improvável. Com certeza, existem marcas, existem dores, e a gente precisa saber como lidar. Ainda assim, Paulo chega e fala, ao invés de você perdoar todo mundo que você consegue perdoar, chegar para Deus e falar, está vendo como é que eu sou bom? Me perdoa também. Faz o contrário. Começa a compreender o amor que ele teve por você. E o quanto era o tamanho da sua dívida que foi perdoada por ele. E nessa posição, inspirado por ele, contagiado por esse amor tão grande que está em você, deixa ele fluir através de você. E perdoe. Nessa manhã, eu queria deixar isso no seu coração. Aquela mensagem que eu prego uma vez por ano, ou duas, deixa todo mundo desconfortável. Porque ninguém gosta muito de ouvir sobre a necessidade que eu e você temos de perdoar. como é que a gente pode perdoar alguém que nos feriu? Se tudo que a gente quer guardar aquele sentimento, tudo que a gente quer guardar aquele rancor. Agora eu não estou falando só de pessoas na igreja que feriram você, qualquer pessoa na sua história. E só de eu falar, você talvez até lembre dela. Então deixa eu falar para você, antes de você voltar para casa, quatro coisas que perdão não é. Diga comigo, não é. Então o que eu vou falar aqui para frente é o que perdão não é e a gente às vezes acha que é. Porque se eu preciso perdoar alguém, eu preciso entender, será que eu preciso mesmo? Será que isso é tão sério assim? E se é, antes de começar, eu preciso saber o que é perdão e o que não é. Então o que perdão não é? A primeira coisa que eu queria que você soubesse é que perdão não significa ausência de dor. Só porque eu perdoei alguém não significa que ao lembrar daquela ofensa, ao lembrar daquela ferida, não vai doer mais. Eu sei que algumas pessoas vão concordar, não, perdoar é se lembrar sem sentir dor. Eu particularmente não concordo. Eu acho que com o tempo a dor vai diminuindo, pode até desaparecer. mas se você pela fé perdoou alguém, não significa que amanhã ao lembrar não vai doer outra vez. Eu tenho, acho que pelo menos aqui, 99% de gente que vai concordar, que sabe do que eu estou falando. Se você tomou uma decisão de perdoar, não significa que se você gastar algum tempo pensando, você quer, você não precisa, mas você quer pensar naquilo. Você vai sentir a dor outra vez, porque a dor foi real. Então não confunda uma coisa com a outra. perdoar alguém não significa não vou sentir mais dor. Pode ser que com o tempo, e eu creio, por causa da sua decisão, a dor vai embora. Eu já vi isso acontecer, eu já experimentei isso. Não dói mais nada. Mas não é agora, finalmente, porque não dói mais nada, eu acho que eu perdoei. Não, eu perdoei antes disso. Porque perdão é uma escolha da nossa fé. Uma decisão que nós tomamos antes de experimentar os seus benefícios. Quem está acordado, diga amém. Perdão também não é, perdoar não significa esquecer. Tem gente que faz essa confusão. Eu jamais, pastor, vou me esquecer do que fizeram comigo, por isso eu acho que eu não consigo perdoar. Não, você foi feito por Deus com a capacidade de lembrar das coisas. A maioria de nós, alguns não conseguem lembrar de um monte de coisa simples, e lógica, e óbvia, como guardar o sapato no armário. Tem gente que não consegue. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas aqui agora. Mas Deus colocou em você arquivos na sua memória que, e alguns deles são tão marcantes que você não vai esquecer mesmo mais. E deixa eu te falar, isso não precisa ser ruim. Se aconteceu há seis meses atrás, se aconteceu um ano atrás, pode ser que doa muito hoje. mas se aconteceu há dez anos atrás, e ainda dói muito hoje, é porque você não entendeu o que você tinha que fazer com essa memória. Memórias de coisas ruins que aconteceram na nossa vida, o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me do que para trás fica, eu avanço, ele toma uma decisão de não pensar mais naquilo. mas, olhe para mim um minuto, se eu tropecei nisso aqui, e caí, me machuquei, e amanhã eu não tenho mais memória disso, da ferida que isso me causou, eu posso muito bem permitir que isso me fira outra vez. Então existe algo muito importante na sua memória, de você guardar para ninguém mais fazer você de bobo, para ninguém mais ferir você igual feriu antes. Claro que é importante se lembrar, mas uma coisa que não vai acontecer, você milagrosamente perder um pedaço do seu cérebro, e perder uma memória que é real. Então não faça essa confusão, porque se você pensar assim, você realmente jamais vai ser capaz de perdoar. Não, eu só vou perdoar no dia que realmente tiver esquecido. Não, perdoar não é, não é, e nunca vai ser esquecer. Perdoar é uma decisão que você toma apesar daquelas memórias. Algumas até muito vivas, talvez até porque foram muito recentes. Porque em terceiro lugar, perdoar não é um sentimento. E aqui que, como pastor, eu já conversei com dezenas, ou talvez centenas, de pessoas que estavam extremamente feridas, ou não extremamente, mas feridas, e contavam a sua história. E eu chorava junto com elas, ou eu sofria, ou eu ouvia simplesmente, e elas entravam nessa questão. O sentimento é tão forte, ou os sentimentos que foram provocados por causa daquelas feridas são tão grandes, a gente não sabe como lidar com eles. e a gente pensa, eu não vou conseguir jamais perdoar por causa do que eu sinto. E a gente usa a seguinte expressão, o nosso discurso se torna o seguinte, quando eu sentir diferente, ou quando eu sentir que eu estou pronto para perdoar, ou quando eu sentir que eu perdoei, eu libero aquele perdão, eu libero aquela pessoa, ela não vai ficar me devendo mais nada, mas eu não estou pronto para isso, porque ainda sou massacrado pelos sentimentos que eu tenho. se você realmente acredita que para perdoar, você vai precisar de um sentimento especial, talvez nunca aconteça. Talvez você nunca perdoe. E talvez alguém pense, pastor, por mim tudo bem. O que eu não vou conseguir é separar uma coisa da outra, para mim o perdão tem que estar envolvido. Não, biblicamente, Deus nunca, nunca pediu que você sentisse vontade de perdoar. Jesus nunca comandou que você perdoasse a partir de um sentimento. Aliás, você nunca vai ver Jesus mandando você fazer nada a partir de um sentimento. Todo e qualquer mandamento do Senhor Jesus não inclui primeiro um sentimento, depois eu age. Não. Todos eles, em geral, procuram em você e provocam em você uma atitude, uma decisão, um ato, uma ação que pode até provocar um sentimento. Em geral, provoca. Que vai trazer a reboque um sentimento até novo, que vai tomar até lugar daquele que estava te dominando. Mas primeiro vem a atitude. O perdão não tem nada a ver com o sentimento. Tem tudo a ver, porque está envolvido. Mas a decisão de perdoar, a escolha de perdoar, não pode, não vai nascer de um sentimento. Se você precisa perdoar alguém, não vai ser depois desse culto que você vai se sentir que agora está na hora. Não. Você vai fazer isso apesar da dor, se você quiser, apesar das memórias, apesar de qualquer sentimento. Porque você simplesmente escolheu. E por fim, o que perdão não é? Perdão não é reconciliação. Também algumas pessoas pensam que um embate, dentre os quatro que a gente falou, talvez um dos maiores, eu não consigo perdoar porque a dor é muito grande. Não, a dor não vai desaparecer para você começar a perdoar. Não, quando eu sentir, eu perdoo. Não, não, não. Perdão não é um sentimento. Não, 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 mas eu não consigo esquecer. Não, não, perdão também não é a ausência da memória, não é esquecer. Mas muitas pessoas que já aprenderam tudo isso ainda esbarram aqui. Se eu perdoar aquela pessoa significa que agora eu preciso voltar a ter um relacionamento com aquela pessoa. Não, perdoar não necessariamente significa reconciliação. Reconciliação pode ser até algo que Deus planejou no final da história. Pode ser. pode ser até que seja o plano dele que aconteça lá na frente. Não estou dizendo que é. Mas em muitos casos o perdão não tem nada a ver com reconciliação. Não tem a ver com você mais uma vez se posicionar no lugar de ser ferido outra vez. De confiar mais uma vez em alguém que nem merece a sua confiança. Não precisa ser assim. Ainda assim há lugar para o perdão. Quem está dormindo diga a mim. quem está entendendo até aqui? A gente precisa separar uma coisa da outra. Porque quando você perdoa nós precisamos diferenciar. Agora, será que eu vou ter que me expor outra vez a um relacionamento que não é bom? Porque em geral nós somos feridos por pessoas com as quais nós nos importamos. Você não se importa com alguém dificilmente essa pessoa vai conseguir te ferir. Você não vai se importar muito. Tudo bem. Mas as pessoas mais chegadas ou aquelas que eram algumas pessoas foram atraídas pela esposa, pelo marido, por um amigo, por uma amiga. Traiu a confiança. e agora? Como é que eu lido de novo com isso? Existe talvez uma outra mensagem para a gente pregar que não vai ser hoje. Existe um processo. Eu acredito todo o meu coração de que amar é um mandamento. Perdoar é um mandamento. Confiar é outra história totalmente diferente. Confiar, Deus nos manda confiar nele. Esse é um mandamento. Confiar em pessoas é uma coisa um pouco diferente. E eu não confio em você simplesmente. Algumas pessoas confundem isso. Não. Deus manda você me perdoar. Amém. Você está perdoado. Mas a Bíblia diz que você deve me amar. Eu amo você. Você tem que confiar em mim. Não, não. Espera aí. Isso você não vai encontrar na Bíblia. Pelo contrário. A Bíblia fala até que na hora de escolher entre confiar em Deus e confiar no homem, a Bíblia fala que maldito é aquele que confia no homem. Não quer dizer que você não deve confiar em homem nenhum ou mulher nenhuma. Mas diz que você deve ser muito seletivo e deve ser muito sério em relação a onde você vai colocar sua confiança. Então, se alguém diz que sim e depois foi não e depois repete isso outra vez e outra vez, confiar nessa pessoa é no mínimo tolice. existe algumas coisas que precisam acontecer para que a confiança seja restaurada. Deixa eu dar uma boa notícia para você que diz pastor, eu estou nessa posição. Eu traí a confiança de alguém e aquela pessoa parece que nunca mais vai confiar em mim. Não, isso não é verdade. Existe um processo, existe um caminho onde se você permanece fazendo o que é certo, onde você permanece do lado certo, ou seja, você para de fazer o que está fazendo de errado e começa a fazer o que é certo, confianças são restauradas. Quantas aqui são testemunhas vivas disso? Eu sou uma. Sim, é possível voltar a confiar, sim. Mas há que haver uma mudança, há que haver uma mudança de coração no espírito. Jesus faz um negócio que você pensa isso é só Jesus. Não, ele nos ensina, ele nos modela como deve ser, mas claro que ele tinha um discernimento do espírito, o espírito santo trabalhava a partir dele. Ele tem um cara chamado Simão Pedro que ele treina, ele investe, ele dá a vida por aquele cara. Dos doze discípulos que estavam trabalhando firme todo dia do lado de Jesus, Pedro era o que estava um dos mais próximos de todos, um dos mais, o que mais se expressa, o que mais aparece. Depois de Jesus parece que tem que ser ele, ele é o vice. Pedro, sem piadinhas agora, mas é que você pensou em várias. Pedro, tanto é que, se eu não me engano, existe uma unanimidade na igreja católica de que Pedro foi colocado como o primeiro, depois de Jesus, a ser responsável pela igreja como que meio um papa, porque Jesus fala aquela célebre frase, eu te chamo, você é Pedro, eu te digo que você é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na verdade, Pedro nem foi o principal pastor da igreja de Jerusalém, foi Tiago, irmão de Jesus, mas isso é uma outra história, Pedro era o cara, e quando está para provar que realmente ele é o cara, na noite que Jesus é traído, ele puxa até da espada para dizer, estou com Jesus até a morte, mas foi uma coisa de momento, porque daqui a pouco ele não estava mais com Jesus até a morte, daqui a pouco ele está dizendo, nem conheço, não sei nem quem é, aquilo foi tão forte, a Bíblia faz questão de marcar, o próprio Pedro pede que possivelmente Marcos, que é um secretário dele, escreva bem detalhadamente sobre isso, eu feri, traí, magoei, arrebentei com o relacionamento que eu tinha com o meu Salvador, essa é a história de Pedro, o final da história dele aparentemente é essa, acabou ali, e Jesus morreu, daqui a pouco Jesus voltou, glória a Deus, ressuscitou, e vamos conversar, Pedro, vamos tratar daquele assunto, Jesus não chama Pedro para um bate-papo, e olha só, eu sei o que aconteceu, eu vi o que aconteceu, não, Jesus é isso, eu acho maravilhoso, eu queria muito que a gente absorvesse isso, Jesus não gasta tempo fazendo ninguém se sentir mal, deixa eu repetir isso para você, Jesus não gasta um segundo fazendo outra pessoa se sentir mal, que a gente quando quer prestar contas, a gente quer muito que o outro se sinta mal, a gente quer que ele sinta uma pitada do que a gente sentiu, você lembra da mulher em João capítulo 8, mulher que foi flagrada em adultério, Jesus tem um tempo com ela no final, quando todo mundo vai embora, Jesus não tinha nenhum pecado, essa mulher tinha um caminhão de pecados, Jesus tinha todo o direito de chegar para ele e falar, filha, o que você está fazendo com a sua vida, aquela amizade, aquela coisa de paisão, chega, filha, você está destruindo a vida, destruindo a vida de outras pessoas, nem isso o meu senhor e o teu senhor faz, ele só chega para ele e fala, cadê os teus acusadores, ninguém te condenou, não senhor, nem eu, nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais, Jesus sabe muito bem que o que ela vai fazer da vida dela vai ser uma escolha dela entre ela e Deus e que ele não deveria e não deve porque senão o Espírito Santo lhe dirigiria ter qualquer ingerência nas decisões que ela vai tomar porque ele já fez o melhor que ele poderia fazer por ela, você entende isso? Se Jesus quisesse dar uma lição de moral aquela mulher naquele momento parece que ele ia jogar por terra tudo que ele fez alguns minutos atrás, ele livrou ela da morte, as pessoas estavam com pedra na mão para matá-la ali em praça pública, apedrejada pelo, justamente, com justiça, por causa do pecado que ela cometeu, o pecado tem que morrer, então vou matar, nós queremos que justiça seja feita, Jesus vai além disso e coloca uma lei ainda maior e fala que a lei do amor precisa ser maior, até porque todo mundo ali merecia ser apedrejado e se eu e vocês estivéssemos lá seríamos mais uns que precisaríamos ser apedrejados porque o salário do pecado é a morte, Jesus fala, então se você não tiver pecado você está em posição de julgar, pode tacar a pedra, se você não tiver pecado, ninguém ficou, todo mundo foi embora, achei interessante porque hoje em dia eu acho que sobrou algumas pessoas lá segurando a pedra, pensando, não sei, porque nós acreditamos que podemos julgar as pessoas, realmente isso é tão forte dentro de nós que a Bíblia faz questão de tratar desse assunto, mas Jesus não gasta um segundo fazendo o outro se sentir mal, ele só chega para Pedro e fala assim, Pedro você me ama? e ele fala isso três vezes, talvez, talvez, para lembrar a Pedro que ele está cem por cento perdoado, para cada uma das vezes que ele negou a Jesus, antes do galo cantar, Jesus dá a ele a oportunidade de dizer, eu te amo, Senhor, em outras palavras, a minha vida não existe sem ti, e no final dessa história, Jesus, no final, não, durante essa história, Jesus fala algo que mexe muito comigo, ele fala, então apacenta as minhas ovelhas, em outras palavras, Pedro você vai trabalhar comigo, a gente começou junto, a gente vai continuar junto, não é, vamos embora, porque eu e você podemos chegar a essa posição e dizer, não, não, eu perdoa, mas não dá para trabalhar comigo, não dá para a gente andar junto, e deixa eu te falar, não tem problema, Deus não está te obrigando a fazer, a trabalhar, até porque, a não ser que o Espírito Santo te dirija nessa direção, te dirija nessa posição aí, como foi com o Senhor Jesus, e Pedro foi extremamente importante, olha que legal, no final dessa história, essa reconciliação é tão, tão, tão importante que a igreja começa, alguns capítulos depois, com uma imensa manifestação espiritual, quem é o ator principal da história, depois do Espírito Santo, é o apóstolo Pedro, que nem era apóstolo naquela época, era só um pescador, era o cara que foi chamado ali pelo Senhor Jesus dizendo, você vai ter uma missão importante, que reconciliação maravilhosa, você sabia que há pessoas que feriram você profundamente, mas ainda assim Deus tem um chamado na vida delas muito grande, que está sendo impedido, que está sendo bloqueado, porque não houve o que deveria acontecer, talvez, talvez o seu perdão provoque reconciliação, mas não confunda, perdão não necessariamente significa que agora você vai voltar para a mesma posição, para a mesma exposição da sua vida, quando aquela pessoa possivelmente vai se aproveitar disso para ferir você outra vez, ainda assim, você pode perdoar, quando a gente pensa em quem feriu a gente, a gente costuma achar que o que aconteceu é imperdoável, deixa eu te falar, é, o que fizeram contra você pode ser imperdoável, mas pessoas precisam ser perdoáveis ou perdoadas, você sabe por quê? Porque você precisa disso mais do que todo mundo, se você acha que é melhor do que as outras pessoas, mais ainda você precisa, todos nós estamos nessa mesma posição, o convite bíblico não é que você o faça para conquistar alguma coisa de Deus, mas justamente porque Ele já fez por você, se você está aqui hoje, deixe isso entrar no seu coração, Deus não está obrigando você a nada, Ele apenas quer que você absorva o que Ele já fez por você, imagina, na passagem de Mateus, se não me engano, capítulo 13, Jesus, é o próprio Pedro que chega para Jesus e fala assim, Jesus, se eu perdoar a mesma pessoa sete vezes, não está legal, Pedro devia estar achando que Ele estava sendo o máximo, porque Ele devia estar tendo uma discussão com os outros discípulos que, não, eu já perdoei uma vez, já perdoei duas, está bom, aí Pedro, se sentindo todo espiritual, fala assim, quer saber, eu vou além, ele chega para Jesus e fala, Jesus, eu estou disposto, até sete vezes, você acha que está bom? Até sete vezes se eu perdoar o meu irmão? Jesus fala, um pouquinho mais, você conhece a história, e Jesus usa uma expressão que alguns dizem que é um jogo de palavras, querendo dizer, Pedro, não tem fim a esse negócio, mas se você quiser matematizar a coisa, 490 vezes, alguns vão dizer, a mesma pessoa, o mesmo dia, ô beleza, tem gente que nem engoliu agora, hum, não, não sei se é isso, mas você entende o que Jesus está falando? A gente precisa transformar isso realmente em números? A gente realmente precisa contar, contabilizar, e dizer, não, já foi uma, já foi duas, porque tem gente que talvez tenha contado, falou, pastor, eu já estou no 489, ou seja, eu estou pertinho do limite, que eu não dá para perdoar mais, a gente quando estabelece isso, a gente nem começa a entender o que Jesus está falando, até porque eu acho que se você não tomar a decisão de realmente ser alguém perdoador, você vai viver contando, você já viu isso? Conte os relacionamentos, uma das maiores dores que um marido ou uma esposa sentem é essa, e conversa, pastor, ela sempre lembra do que aconteceu naquele dia, ele sempre me faz lembrar de que foi uma vez e foi duas, se você está disposto realmente a não ser uma pessoa perdoadora, você vai viver contando, e vai viver sofrendo isso, as dores vão ser só suas, deixa eu terminar, perdão então não é ausência de dor, não é esquecer, não é um sentimento, e não é necessariamente reconciliação, mas perdão é liberar-se dos pensamentos e dos sentimentos de raiva, vingança e amargura, é uma liberdade que você se dá, e ouça que eu vou te falar que é a frase mais importante da manhã, é uma escolha, você simplesmente escolhe fazer isso, claro, se não é movido por um sentimento, tem que ser uma escolha, se apesar da dor que eu estou sentindo eu vou fazer, é uma decisão que eu tomo, é uma escolha que eu faço, se apesar das memórias, acontece o que aconteceu, não sei como vai ser o futuro, eu escolho, então é importante que você dê passos nessa direção, se você quiser, existe alguém que feriu você, você não precisa ignorar o que aconteceu, porque realmente aconteceu, identifique o que foi que aconteceu, pastor, não quero pensar mais nisso, mas é um passo importante, talvez seja a última vez que você precisa sentir essa dor, mas você precisa senti-la e dizer, foi isso que aconteceu, foi isso, foi isso, a gente às vezes fantasia coisas que não existiram, ah, eu fui magoado porque aquela pessoa que eu amo tanto virou a cara para mim, às vezes ela virou para ver a hora, e você honestamente sabe disso, mas prefere guardar aquele rancor, então reconheça o que realmente aconteceu, depois trata desse sentimento, lide com ele, é importante olhar, realmente isso me causou mal, em alguns casos, acabou comigo, me destruiu, quase me matou, porque tem coisas que são muito grandes, reconheça qual foi a fonte disso, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sua luta não é contra homem e mulher, não é luta contra pessoas, mas sempre parece que é, porque se fosse fácil identificar isso, não precisava nem no versículo para nos revelar isso, parece que sempre a gente está lutando contra pessoas, mas a Bíblia é categórica que diz, olha, a sua luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra outros que estão por trás disso, querendo destruir você, você não precisa levantar a sua mão, mas quantos de nós já fomos feridos gravemente, você sabe, foi uma ferida muito, 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 muito dolorosa, muitos aqui talvez levantariam mal, e ouça, o que você acha que estava por trás disso? Você acha que simplesmente uma pessoa foi má com você? Não, Cris, existe alguém que realmente quer destruir você, que quer aproveitar e destruir toda a sua família junto, e quer aproveitar e destruir o que seria o seu futuro, e quer aproveitar e destruir o que poderia ser o ministério que Deus tem para você, e quer aproveitar e destruir todo mundo que estiver ao seu redor por causa da depressão que vai causar em você? que quer aproveitar e em algum nível atingir o máximo de pessoas por causa de uma mágoa, de uma ferida que foi em você? Você vai achar que foi realmente uma pessoa que teve essa ideia toda? Não, a Bíblia diz que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso que nós vivemos, nas regiões espirituais do mal, existe algo acontecendo que a gente não vê mas que está por trás, reconheça qual é realmente a fonte, porque senão você vai se achar o tempo todo lutando contra pessoas, lide com o sentimento e finalmente escolha, agora eu já sei, a dor foi forte, eu preciso lidar com esse sentimento mas agora eu escolho, apesar disso tudo, perdoar você, liberar você, e quando você faz isso você acha que está fazendo um bem àquela pessoa, mas na verdade você está fazendo um bem a você, liberar alguém significa eu não vou precisar mais carregar você, eu não vou precisar mais carregar esse peso comigo aonde for, eu não vou ficar conversando mais sobre isso, eu não vou ficar mais tentando tratar disso, eu não vou precisar mais gastar uma fortuna com psicoterapia, olha que coisa maravilhosa, desculpa, os psicólogos vão perder um pouco aqui dos seus clientes, livrar-se daquilo, liberar do débito, dever ou ficar devendo ou alguém está devendo a você é uma situação que parece que não tem fim, imagine em questões de dinheiro, alguém já deveu a você dinheiro e não paga, não paga, não paga, não paga nunca, e você sabe o que acontece? Toda vez que você tem que comprar alguma coisa e não tem dinheiro, quem é que vem à mente? Toda vez que você precisava de um valor, você pensa, não, a pessoa diz que nesse fim de semana vai acertar comigo, então, e você vai ficando doente, mas eu não posso me liberar, porque se eu liberar, aí nunca mais eu vou ter aquilo, você está tendo? Você acha que realmente vai? Você entende que perdão não é um benefício para outra pessoa, é um imenso benefício para você, para a vida continuar? guardar aquilo vai fazer qual bem a você? Quando a gente consegue entender, é estranho, não é? Eu estou enumerando, eu poderia fazer uma lista ainda maior de benefícios, até para a sua saúde, em todos os níveis, e ainda assim a gente escolhe muitas vezes guardar com a gente, achando que aquilo traz alguma vantagem. aquela pessoa fez o mal a mim e eu não perdoo, não vou perdoar, vai ser minha inimiga para sempre, mais uma vez, você não tem que se reconciliar com ela, mas você está carregando um peso que não tinha que carregar. E eu não cheguei no grande ponto que é crucial disso, porque eu acho que é tão óbvio, no dia que você entrou no reino de Deus, você entrou pela porta do perdão. O que o Novo Testamento vai dizer o tempo todo, e aqui que eu queria terminar, é que eu não vou perdoar você porque você merece o meu perdão, porque você nunca vai merecer, diante do que você fez contra mim, eu vou perdoar você porque eu amo o meu Senhor. Eu não vou perdoar você, eu não perdoo alguém porque aquela pessoa finalmente se ajustou, finalmente acertou, não, ou porque eu fiquei extremamente envolvido numa atmosfera sentimental de amor e agora eu posso perdoar, não, eu perdoo você em reverência ao meu Jesus, porque ele me perdoou completamente. Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos. Logo em seguida nós vamos convidar as famílias a subirem aqui, nós vamos orar com os pais, dois lindos bebês que fazem parte agora da nossa família também. Você está do lado de alguém que você não gosta? Não, não sei o que você está fazendo. Deus é bom. Você sabe que pais sabem dar o que é bom para os seus filhos. e frequentemente eu tenho conversa com meus filhos e eu digo assim, olha, eu sei que você não está gostando do que a gente está fazendo agora, eu e sua mãe estão falando, mas vai ser bom depois, você vai ficar feliz. Algumas coisas que dizem respeito a disciplinar e ajustar, a Bíblia diz, na hora parece motivo de tristeza, mas depois traz grande alegria. Deus nunca, nunca, nunca vai tirar ou vai querer que você tire alguma coisa que está te fazendo bem. Deus nunca vai querer que você pare de fazer algo que está sendo bom para você. e Deus nunca vai pedir que você faça algo que vai te fazer mal. Sempre Ele vai ter o melhor planejado para você. Você já está legal com Deus ou você quer o melhor dEle para você? Você crê que Ele tem mais? Você crê que Ele tenha um caminho melhor? Talvez nessa manhã Ele esteja convidando você a quebrar alguns bloqueios para poder avançar. Como eu digo para você eu prego isso pelo menos uma vez por ano. Cada vez é um pouco diferente. Mas são esses momentos que eu tenho plena consciência. Na semana passada o pastor Jason falou sobre atitudes. Por que você não emagrece? Atitudes. Por que você não resolve essa parte aqui na sua vida? Você pode botar a culpa em todo mundo, você pode dar as suas desculpas, mas no final das contas é uma atitude que você tem que tomar. e ele brincando falou assim há pessoas que vão sair daqui da igreja dizendo essa semana é agora eu fui uma essa semana vai ser diferente não foi nada mesma coisa muita coisa né? Mas sempre que eu falo sobre isso eu sei que é como o semeador que lança sua semente e algumas sementes vão cair em boa terra mas a grande parte de nós vai ouvir grande parte eu não queria profetizar isso entenda o que eu estou dizendo grande parte vai ouvir vai concordar mas não e não sou eu que tenho que convencer você disso se você diz pastor está muito difícil para mim está muito complicado eu estou há muitos anos tentando me livrar desse rancor e eu não consigo faça uma oração diferente faça uma oração que diz Senhor eu preciso da sua ajuda eu preciso que o Senhor intervenha eu não posso ser o Senhor da minha vida tu tens que ser o Senhor da minha vida graças a Deus que te ajude e deixa eu profetizar isso Ele vai te ajudar a Bíblia diz que Ele é socorro bem presente no meio da tripulação o Senhor é o nosso auxílio amém se você desejar dar a mão a alguém você pode fazer se você quiser ficar sozinho você pode também vamos orar juntos Pai em nome de Jesus nessa manhã nós queremos pedir que o Senhor nos ajude em primeiro lugar eu quero te agradecer porque a tua palavra é viva e eficaz mais cortante do que qualquer espada de dois pontos capaz de dividir alma e espírito e de discernir o que há de mais profundo dentro de nós hoje que teu Espírito Senhor aproveite os corações que estão abertos que o Senhor mesmo provocou que abrisse porque nada de mim é tudo de ti eu tenho plena convicção de que essa mensagem não é minha que é o Senhor Jesus que nos ensina tudo isso eu quero ser o primeiro Senhor a não deixar qualquer amargura qualquer rancor dominar a minha vida quantos homens estão tristes porque deixaram que o rancor decidisse no lugar deles quantas mulheres estão chorando sofrendo porque deixaram que esse sentimento de falta de perdão fosse o Senhor da sua vida talvez por causa de um pai lá atrás a mãe eu creio que muitas vezes carregamos rancores contra o nosso pai terreno não é incomum mas quem sabe essa manhã o Senhor está nos dirigindo para realmente liberar e se liberar para que a vida aconteça para que sejamos os homens que o Senhor quer que sejamos para que as mulheres sejam aquelas que o Senhor planejou que fosse livres totalmente livres totalmente livres e se ouça a igreja se você não pode mais ter contato com essa pessoa porque ela não está mais na sua vida está distante talvez tenha morrido ou se há alguém que é melhor você manter uma certa distância porque é saudável criar esse limite ainda assim mais uma vez não é para benefício dessas pessoas é para seu benefício é para que você seja vitorioso é para que você seja livre então toma uma decisão hoje em nome de Jesus Cristo se você está aqui hoje e você percebe que Deus está falando com você onde você estiver coloca a mão no teu coração nesse momento e faça essa oração simples diga assim Senhor Deus eu quero decidir hoje eu quero escolher hoje o caminho do perdão eu faço um desvio hoje no caminho da ofensa eu faço uma curva hoje e saio desse caminho e decido que Jesus Cristo é a minha fonte é tudo que eu preciso e eu vou viver para ele e para ele somente ajuda-me Senhor a tomar as decisões a dar os passos a fazer segundo a tua vontade para me ver livre de todo o peso que está me segurando para que eu possa avançar livremente e chegar no lugar da tua vontade em nome de Jesus Cristo e que todos digam amém e amém quando eu te mando glória a Deus aqui bem alto e exaltá-lo porque ele é bom glória ao teu nome Senhor oh nós te adoramos amém